uma das coisas que é mais mais proibido aqui em moçambique é você gravar vídeos não gravar certamente assim como estou a fazer e ir nos restaurante ir em certo lugar bem bonito tu gravar isso é bem proibido eles não te permitem tu podes parar na cadeia podes parar e estar a pagar uma multa consoante aquilo que tu fez já imaginou isso ainda é muito triste mas o pessoal eu trago mais um vídeo de uma cubana que ela fala das coisas que são proibido em cuba cuba pessoal pois pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal chamite ego vive na África em moçambique seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal trago vídeo a cubana ela dizendo tudo que ela achou sobre cuba ainda pessoal é muito top eu gostei eu não gostei porque não assisti é muito top eu estar a ver essas coisas aqui por um vídeo lá em cuba ainda se inscreve no canal e comente não se esqueça de poder me seguir nas redes sociais e ativar o seu sininho das notificações para que sempre seja a primeira pessoa para receber novidades da cubana então comenta que está já gostado desse vídeo que eu tô trazendo a cubana ou não e aí meus amigos tudo bem com vocês hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pois vou estar falando aqui para vocês as coisas que são proibidas lá na cuba e que aqui no Brasil é totalmente comum aliás você seguramente conhecem algumas porque amo compartilhar essa temática aqui no canal então amigos vamos lá com o vídeo uma das tantas coisas que são proibidas em cuba é a venda de de animais marinos tais como camarões e lagostas sem pessoal segundo o artigo 51 do decreto lei 164 reglamento de pesca pode ser multada as pessoas que desembarquem ou comercializam esse tipo de espécie tá gente que somente destinada exclusivamente para pesca comercial e aí esse vídeo foi aqui no Brasil mas lá em cuba manifestações protestas isso totalmente proibido o artigo 209 da constituição de cuba deixa muito claro que é delito grave mas grave mesmo tá gente fazer qualquer protesta e mais ainda quando trata-se do governo sim pessoal você não pode falar nada eu acho que isso aqui você já sabe porque já falei anteriormente em vários vídeos que lá em cuba é proibido matar as vacas existem lugares que dão muito prestígio em animais como a vaca por exemplo então poderíamos dizer que tipo lá em cuba a carne do animal é exclusivamente para o consumo turista porém a venda da carne é unicamente realizada por moeda estrangeira tais como o dólar e o euro e tipo vocês não vão acreditar em mim mas as vacas em cuba estão registradas que nem pessoas ou seja o governo tem tudo controlado mas controlado mesmo com certeza muitos de vocês tem tv a cabo e é muito bacana não é mesmo mas lá em cuba isso é proibido se você acha que existe um canal de esporte tranquilo você está enganado a população cubana é proibida ter acesso a esse tipo de serviços e pelo amor de deus gente é isso pessoal certamente isso o que a cubana disse aí é pura verdade aqui também moçambique é proibido a pesca de lagostas e camarão por isso aqui para você poder comer camarão é muito difícil é um dos pratos mais caros dos nossos restaurantes a cubana como ela disse é quase o mesmo que acontece aqui se tu seres pego a pescar os camarões ou lagostas essas coisas todas você pode parar na prisão então certamente para essa história tem aí uma uma mesma categoria então conta esse lá no brasil onde você está se é proibido também tanto como aqui em moçambique ou não deixe nos comentar e outra coisa é manifestação aqui também pessoal temos este problema este problema é um problema muito grave que é o meu o povo não consegue poder é manifestar-se para poder ter aquilo que é deles por direito então as pessoas eles só ficam calado apenas deixando que as coisas ficam descontrolado com o nosso governo eles fazem de tudo e o povo não fala nada ainda é coisa mais triste mais triste mesmo nós não fazer manifestação o único país que eu vejo que eu que eu falo que na verdade esse país não tem medo é o brasil brasil há muita manifestação não depende até presidente pode entrar na cadeia por seus atos cidadãos não tem medo disso então para mim eu achei uma coisa muito top eu gostei de verdade então conta se na sua cidade a fazer uma manifestações para vocês públicos ter o vosso direito ou não deixa aqui nos comentar a outra coisa é matar vaca a carne de vaca e a pessoa a carne de vaca que é moçambique é uma das carnes bem caras que está em cima mesmo bem cara bem cara então para quem come vaca também eu como falei no princípio que é é é um dos pratos caro que camarão lagosta é um dos pratos caro porque na verdade para ser que para ser feito a pesca é muito difícil mesmo então por isso sempre a carne ou os camarões ficam caro por causa essa carência da sua forma de de ser adquiridas então por isso a essa parte que é muito ruim mesmo e contactar alguém para poder vir arranjar a minha TV pessoal eu ainda não sei se pode não vamos ver vamos ver aqui no vídeo junto isso é totalmente normal aqui no Brasil e as pessoas só podem assistir canais nacionais e realmente é muito chato acredita em mim você não sabia que uma pessoa estrangeira não pode fazer a noite acha que entendi ela disse que lá em cuba apenas eles assistem canais internacionais não canais é assim simples aqui em moçambique pessoal a gente a gente até não até agora tem algumas casas tem algumas pessoas que não tem condições de ter uma antena paga mensalmente tem antenas que não que não são pagas mensalmente tem são mais fácil de acessá-lo porque é só ter a sua antena por fora porque a antena aqui de Moçambique não ficam dentro com as voces é só ficam por fora você pode pôr numa árvore grande para poder apanhar o sinal porque tem 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 uma antena bem grande que consegue capturar todo o sinal de todas as antenas e lançar para conseguir ter a imagem na sua casa então tendo aquela antena em cima e aí você liga a sua televisão e não precisa de um decode uma coisa pequena que se chama decode até tivesse ia por aqui mas infelizmente não vou conseguir por então daí conecta aquele fio que saiu daquela antena para a sua televisão e aí sai apenas três canais três canais que são internacionais que é canal de notícia e outro canal também que é de notícia e outro também parece que tudo que sai de notícia você não assiste música coisa que você quer não assiste não assiste novela mas não novelas que você deseja tanto né então canais pagas ou canais pagos mensalmente são canais que te exigem você por mês pagar ter ou tirar um dinheiro da sua conta e pagar com o que você está a prestar porque é um serviço que você está a prestar com outras operadoras e aí você paga um dinheiro e nessas antenas digitais tem o preço tem a cada estágio tem preço mínimo tem preço um pouco normal e tem aquele máximo tem outros que tem acho de volta de cinco gestores e cada estágio tem o seu tem o seu valor e você vai recargar com soante ao seu valor que você consegue pagar mensalmente então a diferença não sei se teu país funciona dessa forma então comentei para poder saber em casa de um cubano existe um decreto lei que se refere ao aluguel de casas espaços e quartos ou seja um estrangeiro não pode ficar não pode se hospedar em casa de um cubano passar a noite em casa de um cubano isso é proibido tá gente por um estrangeiro ou o dono ou a dona da casa pode levar uma multa muito pesada a maioria dos cubanos não podem sair do país por muitas razões vezes primeiro porque não tem puxa mano ser preso porque vocês perdoa alguém em casa é isso eu não acredito pessoal puxa mano como e como então pessoal pessoal vou falar assim aqui moçambique você sendo um brasileiro sendo um cubano sendo quem quem mas sendo uma pessoa de pele branca você tem um direito muito grande se as pessoas veram nós moçambicanos tiveram nós vamos te levar vamos ficar consigo achamos aquilo algo muito bom gostamos de fazer isso não é falar que nós vamos falar para ti nada fica não fica aqui vai lá na outra casa então isso não é também o nosso governo nunca nos proibiu se vieram visita tu recebes faz de tudo na sua casa ninguém vai te incomodar aí tudo mais não é que é proibido você receber o estrangeiro aqui também não mas peço para você comentar se no seu país funciona também é desta forma engenheiro comprar um boleto de avião é quase impossível lá e o segundo porque não tem uma autorização governal para poder ir embora e se o cubano consegue evitar uma autorização para ficar fora do país e ele ficar mais de dois anos fora de cuba perde todos seus direitos como cidadão cubano e ainda mais se você tem alguma casa que está no seu nome perde sua casa por isso quando os cubanos fugem de lá de cuba eles vendem tudo tá gente casa roupa tudo tudo mesmo para poder comprar as passagens de avião pertencer a um sindicato independente é muito comum que parece eu não entendi melhor neste ponto ela disse que lá em cuba não é possível você sair e estar a viver no outro país a mais de dois anos se você ficar neste país a mais de dois anos você é vai perder vai perder e como se diz ou como irei certificar essa frase vai perder tudo que você tem lá em cuba parece isso e você ser forçado a viver num certo país que tu não queres parece que isso família com que eu estou a entender aqui mas em moçambique pessoal também não 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 porque quando você faz documento faz seu passaporte seu visto aí você faz eu vou no brasil e vou ficar dois anos e você deve voltar depois do que 12 anos prometido e também tem outro processo a porlogação que você quer ficar mais também nada mal o país permite isso você aumentar os dias da sua permanência na cidade mas fala aqui na cidade onde eu saí estar a vender os meus produtos isso também não 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 família mas comente se aí no seu país ou na sua cidade acontece desta forma porque no meu não sindicatos brasileiros apoiam o socialismo cubano mas se eles estivessem em cuba a realidade seria muito diferente pessoal pois na lei 4 9 código do trabalho artigo 15 e 16 faz a referência explícita a existência e filiação de trabalhadores ao ctc e dos seus sindicatos nacionais não deixando portas abertas a sindicatos não vinculados ao ctc transportar alimentos de uma província a outra isso é proibido as maiores das pessoas que ficam viajando são revisadas pela polícia em trens ônibus carros particulares vaiques ou qualquer tipo de meio de transporte que cruzam os pontos de controle da polícia e que cruzam as fronteiras de províncias e a desculpa ao vizinho do governo é um enriquecimento ilícito por comercializar produtos liberados coisa ridícula né gente além disso não sei se você sabia mas lá em cuba é proibido comprar por quantidade tipo assim vou colocar um exemplo sei lá amanhã e eu quero comprar uma caixa de óleo quero comprar sei lá 20 quilos de arroz detergente quero comprar 50 detergentes isso lá em cuba é é proibido fazer tá gente porque primeiramente os alimentos seus produtos são limitados por causa que não tem tá e tipo você só pode levar sei lá dois arroz um olho assim então tudo é limitado e não tem nada você não pode comprar quanta quantidade você quiser educar seus filhos de forma alternativa a constituição cubana diz que a educação em cuba separa nesta parte pessoal também a cuba já tá fazer que as as pessoas ficam já apertados na verdade pessoal a primeira coisa ela diz que não é permitido a circulação dos produtos nas cidades e a aqui também se você querer transportar o seu produto aí você é parado com os alifânticos ele começa a visualizar se tudo está organizado se tudo tá correto se não tá traficar se não tá traficar coisas assim muita coisa por lá então acaba se fazendo esse todo de relatório se está bem eles te deixam não te fazem nada e outro processo que eu vi aqui ela disse que lá em cuba se você quer comprar algo tem um limite puxa mano como assim tem um limite eu quero comprar meus dois favos de ovo cinco litros de óleo e muita coisa mas eles me limitar certamente eu posso ter dinheiro e não comprar tudo que eu quero parece que isso né é bem esquisito eu não acredito pessoas me limitar eu tenho dinheiro e querendo comprar mais coisas eles me e eles estarão a me proibir aqui não tem no meu país pessoal isso não acontece se tu quem tem o seu dinheiro vai no supermercado vai numa loja vai aonde compra de tudo independentemente do seu dinheiro que você tem com ele disponível até acabar o dinheiro aí também voltas em casa mas falar que chega Diego para essas coisas que você comprou já chega por hoje e não pode mais comprar é não comenta isso no seu país não sei porque aqui não conforme o ideal marxista onde se promove a educação comunista o método de educação em cuba é um só é gratiduzinho mas tipo falta muita coisa aí na verdade a educação em cuba não é tão legal como você escutou falar anteriormente em cuba nenhuma escola tem condições o material de estudo tais como os livros são tão belhos mas tão velho mesmo da gente sei lá de 5 anos atrás porém belhos em condições realmente críticas então amigos esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado gente realmente eu quero saber o que vocês acham disso sério coloquei lá embaixo nos comentários deixem perguntas tá dúvidas então amigos se você ainda não comenta família de péssimas comenta de tudo que eu falei aqui não é inscrito se inscreve no canal apertando seu botão vermelho que você tá vendo lá na tela tá ativos e linhas de notificações para você não se perder nenhum vídeo tá aqui embaixo estou deixando minhas redes sociais tais como facebook e instagram compartilha dá like e a gente se vê daqui uns dias com uma das coisas que eu descobriu o que é proibido em cuba é você comprar a quantidade de remédio se você comprou remédio no mês que nós estamos hoje em corrente tu não compra mais nada neste mês eu só esperar até no próximo mês isso é bem chato né muito chato mesmo aqui em moçambique não é feito isso mas é triste o que a cubana passava e agora graças a deus ela já está no brasil e está a viver uma coisa diferente do que ela vivia então pessoal este foi mais um vídeo pense que se inscreva não se inscrever e comenta a sua dúvida que você achou e que o mandeago deixou nesse vídeo e também não se esqueça de poder aí me seguir na direita se você acha que lá nos tratamos de várias e várias coisas então pessoal